Ao olhar a multidão, como ovelha sem pastor, foi movido em compaixão, que um convite então lançou. Cantemos. Ao olhar a multidão, como ovelha sem pastor, foi movido em compaixão, que o convite então lançou. Vinde a mim vossos cansados, eu vos aliviarei, o meu fardo tão pesado, ó Senhor te entregarei. Mais uma vez. Ao olhar a multidão, como ovelha sem pastor, foi movido em compaixão, que um convite então lançou. Vinde a mim vossos cansados, eu vos aliviarei, o meu fardo tão pesado, ó Senhor te entregarei. Eu tenho falado, enquanto não chega a imagem, a estátua, também não sei porque tanto demora. O olhar de Jesus é muito forte, né? Tanto que domingo eu propus, no final da missa, as pessoas passarem o olhar. E eu convido hoje também, antes de ir embora, passa a dar uma olhada nessa imagem, nesse quadro. Um olhar profundo de Jesus. Nem triste, nem alegre. Firme. Ressuscitei. Tô aqui. É essa impressão que me dá. Nem piedoso demais, nem severo. Estou aqui. Sabe aquela certeza? Estou contigo. Aconteça o que acontecer. Venha o que vier. Eu estou contigo. Eu comecei com essa música. Porque ela é desse texto. Jesus. Não teve facilidades. Veja. Levaram para Jesus um homem mudo. Porque estava possuído pelo demônio e Jesus expulsou. Oh inveja. Invidia. Quem já não sofreu com motivo de inveja? A inveja é capaz de fazer absurdos. Por isso, nós estamos na novena de São Bento. Eu estou procurando aqui na minha cabeça. Dia de São Bento é quando, hein? Dia 11. 11? Isso segunda. Vamos celebrar domingo. Venho para a missa. Na missa das nove, das onze, das dezoito. Vamos colocar as medalhas de São Bento aqui. E na segunda também. Acho que todos nós precisamos. Sai de retro, Satanás. Diga lá. Sai de retro, Satanás. Quem vai perto de Deus exala a santidade. E pelo que eu imagino, deve ser cheiro bom. Não é? Jesus levaram o mudo. Quando foi expulso, olha o que eles disseram. É pelo príncipe do demônio. Beuzebú. Jesus fazendo o bem. E o pessoal, você age, porque é o endemoniado. Sim. Por incrível que pareça. Jesus recebeu o nome de endemoniado. Também outros. Louco, quiseram prendê-lo. Depois de comilão. De beberrão. Mas Jesus, ele se abateu? O texto fala que Jesus se abateu? Não. Com as críticas, não. Com a maledicência, também não. Com a inveja, não. Ele entrou numa tristeza mortal. Tal, quando, ele teve que enfrentar a cruz. Quando chegou na hora derradeira. Isso sim. Mas a sensação que eu tenho, é que Jesus é um exemplo. Entrava por um ouvido, saia para o outro. Chamaram ele de príncipe dos demônios. Ele nem deu resposta. Continuou entrando nas cidades, povoados. E pregando o evangelho. Que coisa linda. Que liberdade de Jesus, né? Isso é um homem livre. E esse é o exemplo da liberdade. Quantas vezes a gente se abate. E a gente tem que olhar Jesus. Eu vou em frente. Não vou ficar lambendo as minhas feridas, não. Eu vou sendo curado no caminho. Porque uma coisa é você ficar lambendo as feridas. Outra coisa é você falar. Ferido, caminharei. E no caminho, serei curado. Faz a diferença, não faz? Porque a partir do momento que você fica lambendo as suas feridas. Você para. Não, eu estou ferido. Vou continuar caminhando. E o Senhor vai me curando. Olha que coisa linda. Isso em todos os sentidos. Nas suas batalhas. Nos momentos em que você sentir um tropeço. Cair. Ou te derrubarem. Forem fiéis. Ou forem traidores. É hora de você seguir. Jesus. De repente. Ele olha para a multidão. Acabou de ser criticado. Acabou de ser chamado de endemoniado. Por inveja. Jesus olha. E por isso que eu volto ao olhar de Jesus. O olhar de Jesus eu não sei. Eu não vou discutir a cor do olho de Jesus. Se era preto, se era azul, se era castanho, se era amarelo, se era verde. Não sei. A gente imagina pelos judeus. Mas. O olhar de Jesus era algo. Diferente. Porque Jesus conseguiu olhar para as pessoas. Para Mateus. Para Pedro. E dizer. Segue-me. O olhar de Jesus devia ser único. É o mesmo olhar que ele me olha e te olha. Ele olhou para a multidão. E na sua liberdade. Os viu com compaixão. Olha que lindo. Ovelhas sem pastor. Jesus consegue. Agir pela misericórdia. E nós somos chamados a isso. A se desdobrar na misericórdia. Porque o mesmo olhar com que eu olho. Deus. Eu sou chamado a olhar com o mesmo olhar que Deus me olha. Olhar os outros. Aqui não há lugar para rivalidade. Entre vós não deveis ser assim. Por isso. Eu digo para você que está aqui enfermo. O Senhor te olha não com dó. Deus não tem dó de você. Deus tem compaixão de você. É diferente. Esse olhar de Jesus. Está sobre você. Está sobre você. Sobre mim. Dizendo. Eu estou com você filha. Na tua enfermidade. Você não está só. Estou do teu lado. Quando o leito se tornar uma tábua. Quando o leito se tornar uma tábua. Eu vou afofar a tua cama. Você entende o que o Senhor está te dizendo. Você entende o que o Senhor está te dizendo. Na sua infinita misericórdia. Eu não escolhi o evangelho de hoje filho. Eu sei que você chora e chora porque. É difícil a dor. É difícil a enfermidade. Você chora e é isso mesmo. Não tem como você desexplicar para alguém. É difícil. Por mais que você tente dizer para uma pessoa. Quanto é difícil né Kathleen. Está doente. A pessoa tenta. Mas não consegue. Por isso. O que eu tenho a lhes dizer. A partir desse texto. Nas minhas feridas. Que estou rezando. Nas suas feridas. Nas suas. Aqui. Nas suas em casa. Você pai. Que está cuidando do Ciro. O que tem o Ciro? No cérebro. Mal formação. Você que está cuidando. Você. O Ciro está dizendo. Eu te olho com compaixão. Você não está só. Mesmo que você se sinta. Não compreendido. Mesmo que as vezes você se sinta. Sozinho. Sozinho. O Senhor dizendo. Estou com você. Eu estou do teu lado. Eu não te abandonarei nunca. Eu já fui a cruz por você. E no teu calvário. Eu estarei. Mas você percebe. Como Jesus. Em Tiago. Na carta de Tiago. Como Jesus se preocupa. Não só naquele tempo. Com os enfermos. A compaixão. Que diz. Jesus olhou. E sentiu compaixão. A compaixão de Jesus. Se estende hoje. Por isso que eu falo. Ame a igreja. Por isso que. Nós fizemos questão. De resgatar. Uma terça sim. Uma terça não. A unção dos enfermos. Porque Jesus disse. Quando estiveres doente. Através da Tiago. Mas eu acredito. Que a palavra toda. Inspirada por Deus. Quando você estiver doente. Chame o presbítero. Tiago 5. Para que impondo as mãos. Com a igreja. Com a igreja. Ungindo com os olhos. Reze sobre você. E você restitua a saúde. Você percebe como. Deus se preocupa com a minha e a tua enfermidade. Você percebe como Deus é um Deus de compaixão. Eu diria. Também compaixão daqueles que a doença. É permanente. Compaixão daqueles. Que estão cuidando de outros enfermos. Compaixão de alguém que cuida com alguém com Alzheimer. Não é fácil não. Compaixão dessa mãe. E se eu soubesse quanto eu rezo por você minha filha. Você deve imaginar. Que cuida do meu amigo. Como é difícil. Como é uma batalha. Não é Diego? Como eu rezo por essa mulher. Eu não sei há quantos anos eu a conheço. Dez anos. Dez anos. Porque só quem. Dia e noite. Porque uma coisa você pegar uma gripe. Eu estou há uns 15 dias. Não vai. Não sai. Mas passa. Eu sei que vai passar. É só passar o baque. É só passar agora essa fase do luto. Sai. Mas e? E quem entra dia. Sai dia. É aí que nós somos igreja orante. Que quem tem saúde. Tem que dobrar o joelho. Para quem está doente. Porque um dia. Nós também vamos precisar. Um dia. Você vai precisar de oração. Por isso que eu me encontro tanto nessa devoção das Santas Chagas. Que é nas Santas Chagas. Que nós vamos caminhando. E Deus vai nos curando. Que bom que vocês vieram. E Padre Odilon e eu. Na pessoa do Cristo. Lhes oferecemos o que temos de mais precioso. A unção dos enfermos. A unção dos enfermos.